Senhora Presidente, a imunidade tributária às instituições religiosas, partidos e sindicatos é prevista na Constituição e apenas os parlamentares podem mudá-la. Portanto, a ideia de Marco Sintra, da Receita Federal, de tributar as entidades religiosas trata-se de uma bitributação, já que aquilo que o membro dá em forma de dízimo ou de oferta de forma voluntária na igreja, já é parte de seus recursos que já foram tributados pelo governo. Agora, o que me espanta é que depois de ter negado que o governo poderia criar um tributo que taxaria as igrejas, o presidente Jair Bolsonaro admitiu para lideranças evangélicas que o tema vai ser estudado. Presidente, só a análise desse assunto é um absurdo por si só.